Marcas de violência pelo corpo. Polícia Militar acionada mais um crime violento contra a mulher. Desta vez no bairro Martins, na rua Rodrigues da Cunha, onde o esposo não aceita o fim do relacionamento. Inclusive você vê aí pelas imagens o Leandro Gonçalves de Melo, de 31 anos de idade, que foi preso aí pela Polícia Militar. A gente chegou lá, verificou logo que se tratava de agressão contra a mulher. Até o mesmo aí, o autor agrediu a Másia, a namorada. Ela estava caída ao solo, completamente cheia de hematomas por todo o corpo. E inclusive ele estava bastante agressivo, foi até necessário imobilizar. Eu não pus a mão naquela menina, entendeu? É a sexta vez que ela chamou a Polícia para mim. E o Policial Caetano falou assim que o juiz acredita nele. Eu sou um lixo, eu sou isso e aquilo. Em cima ele vai ter que provar que eu sou isso mesmo. Me ameaça onde que eu vou e ele me bate. Não posso sair. Quanto tempo você tem relacionamento aí com essa mulher? Eu tenho três anos. Ela não é uma pessoa não, mas ela está bíblia, está drogada. Você tem um filho junto? Tem. De quatro meses. Diz ela que é meu, né? Eu soube isso e é meu. Porém, a própria vítima relata que essa situação é corriqueira. Ela tem medo de separar dele e com essa tentativa de separações, ele ameaça e agride dessa forma. Ele usa droga e fica louco e me bate. Onde ele estiver, ele me bate. Eu fico com ele de medo, porque se eu não ficar com ele, eu apanho. Se eu fico com ele, eu apanho de todo jeito. Eu não sei mais o que eu faço. Talvez ela que vale atacar atrás de mim, não é? Agora eu aceito o filho de acionar a minha. Eu não aceito, nem quero essa menina. Deixa eu falar agora isso aqui. Você acha como hoje, se você chegou a acionar a polícia militar, hoje você vai tomar providência a respeito desse fato? Com certeza, eu não aguento mais. Ele vai ser levado à presença da autoridade policial, onde vai ser feito flagrante deste, uma vez que a vítima tem interesse em representar contra ele.